Vocês conhecem a Síndrome de Othello? A Síndrome de Othello foi baseada na obra de William Shakespeare, Othello, o Moro de Veneza, no qual ele mata sua esposa, Desdêmona, munido de um ciúme incontrolável, achando que ela estava o traindo. E, na verdade, posteriormente, ele descobre que ela era inocente. Essa síndrome tem uma relação direta com os crimes passionais, é uma síndrome afeta ao direito penal. Também ela é conhecida como a Síndrome do Ciúme Excessivo, Exacerbado. O agente, ele fica munido de um pensamento delirante de ciúmes. Quem possui essa síndrome tem aquele pensamento que o persegue de que seu parceiro ou sua parceira é constantemente infiel. A ideia de traição não sai da sua cabeça, por isso a relação direta com os crimes passionais. Lembrando que no nosso Código Penal, no seu artigo 28, inciso 1º, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. O ciúme, ele está relacionado com a emoção e com a paixão. E não é incomum as teses defensivas da advocacia criminal abordarem o ciúme e a paixão para justificarem, atenuarem a conduta do agente. Mas segundo o nosso Código Penal, como não excluem a imputabilidade penal, se o agente praticar um crime munido por ciúmes, ele responderá normalmente perante o nosso ordenamento jurídico.